Houve uma época que as pessoas do sul se rebelaram e não queriam mais verão Conhecidos como friorentos, começaram a congelar todo mundo Porra do Cesar! Corre Maria, a Jorba no Maral! Mas o papai aqui, na sua época mais estupenda, apareceu E como eu era bonito, viu? Oh menino lindo! Conclusão, demos um pau nos friandos e ainda roubamos o bebê do chefe Brincadeira esse final aí, viu? Enfim, quando eu morrer, um de vocês será o rei Thorne Aquele que herdar o meu reino Thorne vai mandar na porra toda Força papai, morre logo que eu quero ser rei Oh porra! Um salve pra galera do bairro União! Cossada do caranã também, viu? Centenário aqui, ó! Um salve pro centenário! Eita, que chegou a hora papai! Oh, oh, giradinha! Aê! Jorge, ele tá sentado lá ainda, ó! Vamos lá galera! Saí, saí, saí! Moçada, que atuava por minha conta hoje, hein? Melhor amigo não há! Thorne! Falei pra tu cortar esse cabelo, menino! Mas tudo bem, prefiro mil vezes tudo que o Lucky Pense em um moleque atiçado Uma vez, ele ensabou o chão todinho do banheiro pra eu cair Me estronchei todo Eu não vou rir Eu não vou rir E quebrei minha mochinha! Tão rindo, né? Ainda sou o rei Pra aumentar os impostos é só eu subir aqui Só pra lembrar É, Thor, tu jura que não vai cagar o reino? Eu juro! Você jura que deixou de lado a ideia de pedir pro banco fazer mais dinheiro pra deixar as gardes mais ricas? Eu juro! Você jura? Dormir cedo e acordar cedo pra trabalhar? Ah, pera lá né, paizão? Isso aí também já é demais, né? Vamos lá, né? Agora quem rir vai morrer! Tá bom, meu filho A partir de agora, tu é Hoje usa a fralda pra não se cagar nas cãs! Quem falou isso? Carre, Flakinho! Carre, Flakinho! Vamos pegar as micro-ondas finalmente de novo! Ainda bem que eles não tem um gigante de ferro pra... Podem ficar, podem ficar! Pegadinha, pegadinha! Quase roubaram as nossas micro-ondas de gelo Como iríamos congelar as coisas em segundos? As receitas de frios iam demorar horas no congelador! Pô, velho! Vai deixar os caras zoarem o rolê! É, e é teu pai! Porra, pai! Podiam ter zoado a festa do Loki que ninguém liga, mas a minha... Eu não vou rir! Eu não vou rir! Porra, pai! Eu sou o top! Tá bom, meu filho! Depois a gente conversa! Mas a minha festa! Chega de papo! Preciso ir no banheiro! Banheiro pra quem? Cagar aí mesmo! Tu usa a fralda! Eu tô usando agora, porra! Deus a dia, neste instante já vai querer me bater! É, fazer o quê? Mas foi cagar que senão... Toda vez essa desculpa de querer cagar! Foda, né? Aí, depois me bota com uma DM no grupo do Zap de Asgard. Quero remover o cordão ali. O cara só fica postando foto de tabaqui assado, farofa de ovo com banana... Tá bom, eu boto... E também quero tirar o bigodinho. Opa, peraí! Tirar o gordo tudo bem, porque ninguém gosta de gordo mesmo. Mas tirar um homem lindo, intelectual e cheiroso como eu aí é sacanagem! Ih, tu não é cheiroso não, amigo! Digo, amigos, amigos! Vocês me ajudam e ninguém sai do grupo, que tal? Xing Lig! Quem te apresentou a melhor pastelaria daqui? Foi tu! Hehe! E, gordão, me diz aí quem foi que te deu esse apelido maravilhoso fazendo com que ninguém soubesse o nome de verdade? Foi tu! Foi! E quem foi que te recomendou os melhores shampoos e fez pessoalmente um progressivo lindíssimo e que deixou seu cabelo lindo como o meu? Foi tu! Passa no salão amanhã que eu descobri um shampoo show de bola! Senhores! Caralho! Esqueci o que eu ia falar! Ei, meu parça! Quando tu me olha, teu cu já é pipoca! Teu cu já tranca o som da piroca! É por isso que tu é meu amigo! Ah, esquece! Remidão, eu marquei com a Bruna pra tu nesse domingo! Sete horas! Mentira! Tá, pode passar! Ué, Remidão! E a Gabriela lá? É, não é óbvio, viu? É só olhar na cabeça dele, ué! Hum, não, moleque! Domingo eu tiro minha seca! Qual é, Thor? Tá com frio, não? Que, que, filho? O que, rapaz? Eu, 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 tô, tô todo de boa! Thor, você aqui... Sabia que todo viado é curioso? Por quê? Caiu na piada! Por que ninguém riu? Hein? Ele é viado! Tá, deixa quieto! O que tu quer, bicho feio? Eu feio? Dê uma boa olhada para si mesmo! Aqui o patrão de beleza é outro, meu chapa! Ele tem razão, Thor, o que é bonito pra nós, mas não é bonito pra ele. Vamos pegar o beco... Cala a boca, notado! Vamos indo nessa. Tchau, um abraço e um cheiro. Parava, esse cabelo ser boas, vai? Aí, fode. Uou! Na giradinha! Vem, seus vagantes brancos, desgraçado! Olha que eu te juro! Vamos quebrar o gelo! Aí, na moral, isso aqui tá mais fácil que andar pra frente! Composão! Veio comer congelado! Eu não! Ué! Olha o veinho! Véi, é teu pai! Já tá comendo papinha, tá? Melhor que cagar neve! Engraçadinho, veinho, né? Véi, é teu pai! Me devolve meu micro-ondas! Devolve, você! Meu filho vai querer um fogão também? E uma maquininha de lavar? Véi, tá irônico, hein? Eu já falei que é teu pai! O pai tá indo embora! Chora não que ele volta! Sai de casa sem me dar satisfação! Tô achando que é órfão? Eu tenho 34 mil anos! Já sei cuidar da mesma deixa sozinho! O problema é que o senhor só fica vendo Cidade Alerta e acha que a cidade tá um caos! Não é Cidade Alerta! É Brasil, gente! Seu jumentoso! E o senhor é um velho do cu frouxo! Sim, eu tenho o cu frouxo! Mas saiba que é hereditário! É o quê? É! Ih, cara! O mimo acabou, filho de rapariga! Eu vou... ficar com esse pó compacto! E essa toalha de mesa da tua mãe! Seu cagicume! Eu agora preciso do martelo pra obra de amanhã! E esse papel alumínio que tu pegou da cozinha é o Odin, pai de todos! Tira tua roupa! Me ajuda, Loki! Vou jogar o martelo aí? Segura firme, meu filho! E se tiver achando ruim, pegue nos meus ovos! Quem conseguir levantar do martelo não é curto! Hein? Ah, seu olho! Eu não vou rir! Eu não vou rir! Eu não vou rir! Hahahaha! Eu não vou rir! Eu não vou rir! Eu não vou rir! Obrigado.